Fala pessoal, eu sou o Hank Master e você está no canal LinkaGeral E agora eu estou aqui com o jogo do Aragorn Não vou deixar não, porque Se não depois eles fodem comigo Nada a ver eu fazer isso, né? A final tragedy of the Dragon Riders Is close at hand Dada Maria Maria Don't A final tragedy of the Dragon Riders A parte de treinamento, isso aqui é chato pra caramba X para mover 2x para correr Quadrado para parar Parem 2x para correr 2x para correr 2x para o quadrado Você pode não sei o que, apertando o quadrado 3x para o quadrado 2x para o quadrado 3x para o quadrado 3x para o quadrado Tchau, tchau. Você pode usar seu dragão. R, solta fogo. Ah, duas vezes, solta bola de fogo. E agora? O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que colocar fogo nas árvores. Super normal colocar fogo nas árvores. Qualquer dragão vai fazer isso. Foda que vocês tem que prestar atenção no que eu estou fazendo, porque se não fazer esse tutorial, não segue no jogo. Eu estou aqui. O que eu tenho que colocar? Ah, queimar a vaquinha. Estou fazendo coisa que não é, é para pôr fogo. É muito difícil pôr fogo em coisa pequena. Olha lá, o fogo não chega nem perto com a pote. Deixa eu ver agora para me pegar com a bolinha. Ou não, né? Você pode optar... Blá, blá, blá... Easy, grey... Agora é para pegar. Ah, eu pego com a bolinha. Estou pegando esses bichos faz tempo. Pega o bicho e come para encher o vital. Beleza. Good. O jogo até que é legal, mas os objetivos é muito chato. Não, isso aqui eu levei horas para descobrir. Tem que destruir aquelas merdinhas ali, essas entradas aqui. Você pega e voa. Aqui nas pedras. Olha, não é isso ainda, não. Acho que eu tenho que matar os lobos primeiro. Vou desviar da árvore nada. A árvore tem que desviar de novo. Vai ter fogo também. Pronto. Não salvei o porquinho, mas... Fritei todo mundo. É quase a mesma coisa. Ah, peguei o cachorro. E aí, tem como soltar ele. Boa vida. Nossa, eu brevi eu. Ah, como é um dragão, acho que eu não iria ficar salvando ninguém não. Vou pegar todo mundo e chapar a bolinha. Ah lá, agora sim. Agora tem que fechar as entradas das cavernas. Caramba, parece que deu um lag danado. Bolinha. Aí. Eu sou tardio, já aprendi isso. Ah, apertando triângulo você pode, não sei o que. É, pra meira no chão. Aparece aí o bolinha de jogar pedra. Ah lá, não apareceu. É, pra jogar no chão. E é foda porque o dragão não vira... Ele não tem uma mobilidade fácil. Aí. Aí. Beleza. Eu acho que consegui. Ano alto. Assim não vai ser injusto com ninguém. Como tudo. Aragorn está em perigo. Salvar a caravana. Olha, ainda continua pegando pedra. Ah não, para lá. Já deu. Já mostrei muita coisa. O vídeo já está longo. Esse jogo, como ele é pesado, ele precisa de configuração especial. Você vai usar o modo... Pular efeito, sem buffer. Simular transferência de blocos. Ah, um pulo de quadros. Apesar que eu nem sei se isso está funcionando. Marca todas essas opções que está marcando. Aqui é o que eu estou usando. Menos é de reter texturas. Tessellation. Tessellation e... Rack de temporizador. Que eu não sei que diferença faz. Em áudio eu marquei todas as opções. E baixa latência de áudio. Não sei que diferença faz também. Aqui em sistema, memória rápida. E executar. Multitarefas também. Método Timing rápido. Lembrando que também o link do jogo e do emulador vai estar aí na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo. Se inscreve no canal para estar me ajudando. E valeu, falou, tchau.